Quem vê essa caravan aqui hoje não imagina o que ela já passou, a história que ela tem vai se tornar hoje uma das não a caravan mais nova que eu já vi na minha vida. Hoje eu vou contar a história dessa caravan pra vocês, a famosa caravan do alemão. Vocês vão ficar de cara e não adianta, ele já falou que não tem preço, não vende pra ninguém, se liga. Ô alemão, hoje finalmente eu vou dar um rolezinho de caravan. Vão, bora pô. Mas se tiver combustível, né? É, precisa arrumar combustível que acabou já. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Fala mesmo, ó. Da última vez que eu me encontrei com o alemão, mostrei a caravan que não era essa aqui pra vocês. É uma beija. Essa aqui. Mano, fala pra você que talvez mereça um vídeo só mostrando ela, porque é uma caravan que tem história. Tem, tem bastante. E eu fiquei impressionado com algumas coisas aqui. Ele começou a me contar, eu falei, pera, 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 vamos pegar a câmera. Vamos gravar. Porque a segunda vez nunca é igual, tá ligado, rapaziada? Então, mano, tô aqui com o alemão da caravan famoso, todo mundo já conhece o alemão. Beleza, rapaziada. E ele vai contar pra gente um pouquinho da história dessa caravan maravilhosa. Você sabe que no meu canal, normalmente, eu gravo só os meus projetos, os meus rolês, as coisas que a gente faz. Claro, claro. E, normalmente, quando é uns projetos que, mano, não tem como não mostrar, que eu gosto, eu levo pra galera. É o que a galera gosta que eu falo, né? Eu tenho a, modéstia à parte, eu tenho a história junto. Porque tem um monte de Opala bonito na arrancada, mais forte até que o meu. Mas há histórias que eu tenho, poucos têm. Por quê? Porque eu vim desde criança, cara, assistindo isso aqui, essa caravan, por exemplo. Eu tenho foto encostada nela com a cabeça aqui, tá ligado, cara? Eu vi que você publicou. É, exatamente, o que que acontece? Essa caravan que era do meu pai, era carro de uso dele. E eu cresci vendo, peguei amor, doença pelo ceizão. Eu fiz 17 anos, eu falei, eu quero um Opala Macaravan. Minha mãe fez uma poupancinha pra mim, com o meu avô. Pra mim comprar um carrinho popular, pra mim sair com a namorada, o caralho. Eu falei, não, eu quero um Opala Macaravan, não quero porra de carro novo. Isso era no 2000. Achei minha caravan bege, que eu tenho até hoje. Comprei ela com 17 anos. A mais brava do que você deve. A mais brava. 17 anos foi o meu primeiro carro que eu tenho até hoje. Comprei ela, guardei, montei, tô até hoje gastando. E esse carro aqui foi ficando encostado na garagem. Meu pai acabou não sendo mais o carro de uso dele, foi ficando, ficando. Chegou uma época que ele queria vender o carro, que ele não usava mais o carro. Falei, você tá louco, parceiro, vai vender o carro? Nem fudendo, esse carro tem que ficar na família, mano. Quanto que você tá precisando aí? Eu nem trabalhava na época, não tinha muita grana. Fui fazer bico me virar. Meu pai acertou um valor, foi um valor simbólico. Falou, eu quero tanto no carro, mano. Tô precisando. Levantei a grana, paguei ele, peguei o carro pra mim. Juntei grana, falei, vou fazer um upgrade no motor. Saquei o motor dela, guardei o carro no estacionamento na Lapa. Foi quando aconteceu. Quando aconteceu a tragédia, cara. Eu guardei no estacionamento na Lapa, porque eu não tinha casa, não tinha onde pôr. Você tem foto pra você aí? Tenho, eu te mando pra você pôr na edição aí, cara. Deu uma chuva forte na época, lá na região, era verão. E o estacionamento, aquele estacionamento meio antigo, aqueles telhados de metal antigão. E atrás do terreno tinha uma árvore meia podre, caiu em cima do muro, derrubou o telhado com coluna com o muro. Nossa, eu vi a foto, coisa mais horrível do mundo, mano. O teto do carro veio parar aqui, ó, cara. A lateral, além dela ceder, entrava dois dedos aqui, ó. A lateral, a traseira do carro fez isso aqui, ó, cara. Tá dizendo, PT. PT, as laterais estufaram, o teto chegou aqui e falou, mano, o carro já era. Resumo da história, cara. O que que acontece? Dois carros eu tinha, tinha o Opala e a Caravan. O Opala 8.4 e ela. Foi só os dois carros que afetou. O estacionamento falou, não, pode ficar tranquilo, o estacionamento é inseguro, nós vamos arrumar o carro. Fizeram um orçamento pra arrumar os dois carros na época, 20 mil reais. Pra arrumar a Caravan e o meu Opala. Só na Caravan, gastei 40, cara. Então, resumo, eu perdi o Opala, vendi a preço de banana. E eu levei algumas funilarias a Caravan, os caras não, 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 não queriam mexer no carro. Falei, esse carro já era. O carro tá condenado, eu não mexo, é um serviço muito complexo, o carro não vai ficar bom. Não compensa arrumar, não compensa mexer. Falei, puta, foda, o que eu vou fazer com o carro? Falei, mano, não me interessa o valor, eu quero arrumar o carro. Tem uma história, não é só, pra mim é uma pessoa, não é um carro, tá ligado? Aí eu achei, conversando com muita gente, indo pra lá, pra cá. Achei um tiozinho que falou, alemão, eu faço o seu carro, cara. Vai ver meus trampos lá na oficina, lá. E esse tiozinho foi o que fez aqui? Foi o que fez ela. Vou falar pra você, velho. Eu já vi trampo bem, não, daqui a pouco vocês vão conhecer. Sim. Agora, continua. Vou mostrar pra vocês a Caravan do alemão. Fui visitar o galpão do tiozinho, ele mexia com Kombi, só linha Volkswagen, aquelas Kombi corujinha. E pra alisar uma lata de Kombi não é fácil, o tamanho de lata daquele carro. As Kombi do cara, uma régua, um espelho. Eu falei, mano, eu vou dar chance pra esse tiozinho, mano. Adiantei uma parte pra ele, falei, eu não vou dar, tudo cedo. E aqui é amassado. O carro destruído, eu vou te mandar as fotos aí. O carro destruído. Ele falou, pode deixar que eu vou deixar seu carro zero, mano. Levei a Caravan. E vai, mano. Tudo massa, velho. Levei a Caravan pra ele, ele começou a voltar, tudo do jeito que era. Voltou o teto. Mano, eu vou falar pra vocês. Ah, ele não emendou? Não, então. O jeito que ele voltou aqui, eu não teria trocado. Ele quis trocar no final. Mas ele foi desamassando o carro de um jeito, as laterais são as mesmas, ele não trocou. Eu comprei, eu tenho duas laterais guardadas na minha casa. Quando eu vi a foto, eu achei que tinha trocado tudo, mano. Não, as duas laterais salvou. Ele desamassou tudo, alinhou o carro, raspou inteiro. Quando estava praticamente pronto, ele desponteou o teto, cortou nas colunas, pôs o teto novo. E tá aí o carro. Ele ficou um ano fazendo o carro num galpão, sem estufa, sem estrutura nenhuma, cara. O tiozinho com o martelo, com oclinhos na ponta do nariz aqui, tá ligado? Aquele jeitão de... Voltou pra terra dele. Todo mundo falou, olha, mano, faça o contato dele, eu caralho. Ele voltou pra terra dele, ele mora no norte lá. Você não dá nada pro tiozinho na rua. Você vê o tiozinho na rua, você dá uma moeda pra ele desmola, cara. Olha o estado do carro. Cara, que... Não, antes do alemão continuar a história, só pra vocês entenderem do que ele tá falando e ambientalizar vocês, eu vou mostrar a lataria pra vocês verem. Então, ó, dá uma olhada, rapaziada. Dá uma olhada. Na régua que é o bagulho, mano, olha isso. Você fala que o bagulho é um carro zero km, mano. Você não fala que isso aqui é uma caravan... Que ano que é? Esse carro é 79. Eu tava falando pra rapaziada. Não, olha a pintura, nego. Olha isso. Deixa eu tentar dar um zoom pra rapaziada ver. Olha isso, mano. Viu, falsinho, eu tava falando pra rapaziada, tá conhecendo com o Ricardinho também. Uma coisa que você vai concordar comigo. Se você pegar os maiores restauradores de carro do país, o Badolato é um cara que eu acompanho muito, que pra mim ele é o maior colecionador de carro nacional do país, cara. Se você pegar a restauração que ele faz nos carros dele, ele troca tudo. Ele pega carro, ele troca lateral, ele troca folha de teto, ele troca assoalho, ele troca painel de porta-mala. Os carros ganham prêmio e lindóia, caralho. Então, tipo assim, a montadora, ela tem um processo de linha de montagem, nunca vai sair igual um trabalho artesanal que você fizer na lataria de um carro se você pegar um chapeiro pica. Esse carro, se você pegar os gaps de fechamento, alinhamento de lata, eu duvido que a GM entregava assim o carro em 79. Não sai, cara. Eu vou mostrar uma coisa que eu fiquei de cara, você já sabe o que é. Já sei. Você já sabe o que é, mas deixa eu continuar mostrando os detalhezinhos aqui. É tudo original. Não tem nada paralelinho aqui. É tudo original, cara. Meu Deus do céu, rapaziada. Cara, que bagulho lindo, mano. Olha isso. A lateral não me conforma. Você tem que ver como estava essa lateral. Eu não me conformo de ver do jeito que já está, mano. Olha isso. Sabe o pão? Você pegar um pão e enfiar uma mangueira na bunda do pão, um pão molhado, é o jeito que estava essa lateral aí. A lateral estufou igual um pão molhado, tá ligado? Olha os vidros, velho. Tanto que eu comprei as laterais, tá ligado? Eu falei, ele não vai voltar essas laterais. Vou ter que comprar duas laterais para ele voltar. E o tiozinho foi escovando, limando e batendo. E vai e vem. Olha aí, mano. Faz seis anos que eu pintei o carro, cara. Olha, pintura impecável, mano. O tiozinho mesmo pintou. O tiozinho que pintou. O tiozinho que fez a funilaria. Mas não ficou um pó na pintura. Nada, mano. Não tem uma marca de lixo, um mapa. E não foi na estufa? Não tem estufa, é um galpão. Não é possível, mano. É uma garagem. Não tem um pó na pintura. Tudo bem, foi polido, provavelmente. Então, o que eu falo para vocês, mano. O que eu estou falando é o capricho da pessoa, mano. E não demorou um ano, hein. Eu fui molhando a mão dele de pouquinho, de pouquinho. Na época, seis anos atrás, eu gastei 40 pau. Dinheiro de hoje devia dar uns 60, 70 mil. É grana para caralho. Só para vocês entenderem, rapaziada. A C10 nossa que está na ação. Inclusive, pode ser sua. Nesse sábado agora, dia 10 do 2. Essa aqui é a C10 que foi inteiramente restaurada. Feita para andar baixo. Coisa linda. O link está na descrição, inclusive. Essa aqui, o cara que fez, ele falou para mim que... Ele entrou em contato comigo no Instagram, depois você viu que eu comprei. Falou que hoje, para restaurar aquela ali, mais ou menos na faixa de 150 mil. Eu acho que desse jeito que fez o seu aqui, que gastaria mais de 150 pau. Seis anos atrás, foi 40. É o que eu estou falando, né, rapaziada? Eu estou chutando aí. Mas eu acho que é por aí. É por aí. E eu fiz tudo. Nossa, meus amigos. Eu raspei cofre, raspei dentes de paralama, raspei assoalho. Eu fiz tudo o carro do zero, mano. Tudo, 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 cara. O tiozinho fez o carro de cabo a rabo, cara. Não deixou o parafuso no carro. Vai se ferrar, mano. Olha esse cofre, mano. Você serve assim, Paulo Henrique? Olha isso aqui, galera. Parece que estou na frente de um espelho, mano. Você vê que o bagulho não distorce assim, ó. Nada, né? É uma régua, né, cara? Nossa, alemão do céu. Esse carro ficou muito bacana, cara. E ela é um modelo legal, que ela é uma Comodoro seis cilindros de chassi, tá ligado, cara? É um modelo bem raro, cara. Ali é... Então, olha o que que acontece. A mecânica... Eu não fiz uma preparação tão brava como o da Beji, por conta financeira, né? Senão o carro vai ficar mais tempo parado. É um miolo de motor original. Até porque você tem que ter uma brava e uma de boa, né? Senão você tem as duas bravas, duas pra quebrar. É, então. Exatamente. Já virou um negócio meio chato de andar, porque o Ricardinho me desafiou aí, acabei mexendo no carro, já tá uma merda de andar também. Porque já pus M5, já pus o caralho no carro. Ali, que tá quatro... Então, então, o que que acontece, tá? Eu fiz uma receita gasolina, o motor andava na pódio, dez de taxa, com uma Weber. O carro tava uma delícia de andar. Comandinho bravo, dando uma embaralhada. Aí o Ricardinho... Ah, e você foi lá e meteu uma... Essas Weber aí, era da caravan Beji. Entendi, entendi, entendi. Eu vou montar as deitadas agora, entendeu? Aí, o que que eu peguei? Já que sobrou os carburadores em casa, falei, vou montar aqui, vou pôr um câmbio de engate rápido. Como o motor é destachado, a gente põe um nitrometano pra dentro aí, e vamos acelerar com o nosso amigo Ricardinho, aí ver o que que dá, cara. Aí o que acontece, já tá uma merda de andar o carro. O bicho é maluco, velho. Olha isso, mano. Olha essa caravan, que coisa linda, galera. Agora eu vou mostrar o detalhe pra vocês. Paulo Henrique, segura aqui. Os dois lados é igual? É igual, os dois é igual. Ah, você vai sair do carro, se pensa o carro antigo, vou dar uma arrebentada na porta, né? Estrela trancada. Pode apertar, pode apertar aí, que é alto. Ó. Não, não, é porra mais devagar. Bateu muito. Foi muito ainda, mano. Ah, que vai meu dedinho. Tá com o dedão, vai. Não, é o que eu falo, é só o peso da porta, cara. Aí, ó. Por quê? O GR que eu tenho em 2023 não é assim. Não é o que eu falo, ó, tapeçaria, eu tentei fazer no melhor padrão possível original. Esses tecidos aqui, o cara fala que é uma reprodução original, uma réplica perfeita. Cheiro mesmo? Cheiro da C10? Cheiro de mofo, delícia, né, mano? Hum, hum. O mesmo cheiro da C10, ó. Olha esse forro de teto. O tiozinho fez tudo o carro do zero, cara. Tudo, tudo, tudo. Não acredito que ele fez até o fundo de teto, mano. Tudo, tudo. Olha o padrão que o cara fez. Ô, você não vende isso aqui. Não, isso aqui não tem preço, cara. Mas se você fosse... Não tem preço. Ah, cara. Todo mundo tem seu preço, óbvio, né? O valor justo desse carro aqui, falar, ó, o Alemão, o Alemão tá roubando um valor justo um carro desse aqui, uns 200, 220 pau, cara. Eu. Mas eu não vendo nem fudendo, tá ligado? Eu vou falar pra você. Eu falaria mais. Ah, mas eu não vendo. Não, o valor justo, sem roubar. Sem roubar. Não, mas não tem sem roubar. É justo pra uma caravana boa. Essa aqui é excepcional, velho. Mas eu, tipo, vendendo esse valor, não tô ganhando nada, entendeu? Eu vou falar pra vocês. Eu, eu... Quanto que vocês acham que é justo, galera? Ó, vocês estão assistindo aí, deixem nos comentários quanto que... Vamos falar assim, sem o Alemão querer roubar, mas também sem ele... Mano, a história que tem o carro e olha o estado que é o carro. Ó, eu falava pra você que é no mínimo uns 300. Ah, então, mas eu não vendo. Juro por Deus, se me mandarem 300, não sei. Eu não vendo, porque, modéstia à parte, é uma pessoa pra mim. É uma pessoa, não é um carro. Você vende sua mulher? Você vende sua mãe? Quanto que é sua mãe? Quanto que é sua mulher? Minha mãe? Qual é o preço? Não tem, mano. Não tem, cara. Ah, não, na mãe dá até pra pôr. Na mulher, não. Pelo amor de Deus, na mulher, não vendo, não. Então, pra... Não, mas é o que eu falo, rapaziada. Eu sei o que eu senti quando eu vi esse carro amassado, destruído. Mano, mexeu comigo. Eu fiquei com diarreia, eu chorava. Não, eu falava pra você, acho que você pareceu um cara com um milhão, você vende. Ah, não, aí é foto, né? Mas você vai sofrer pra caralho. Vou sofrer. Porque quando eu mandei embora o GSM 1000 Turbo, que não tem metade da história que o seu tem, eu chorei, mano. Exato. Eu tenho outros carros pra vender, entendeu? Não precisa ser esse. Eu tenho outros Opala bonito, cara. Não precisa vender essa, entendeu? Ó, interiorzinho, rapaziada. Só pra me terminar de mostrar pra vocês. Então, a única coisa que eu fiz aqui, o que que foi, Falsinho, que não tá original? Ali vai um relógio de hora, eu pus uma pressão de combustível pra não furar nada. Ah, tem que dar aquele racezinho, né? É, tem que ter. É, e o autometre eu pus com um... Isso eu acho maravilhoso. Mas eu pus com um tie-up, olha como eu pus, pra não furar nada, ó, cara. Ah, entendi, entendi, entendi. Dá pra voltar original, aí. Não, isso aqui, mano, só quem é da... Eu nasci em 89, então eu peguei a época que os autometre, cara, eu acho maravilhoso. A estética fica legal, né, cara? Os carros usavam na Nascar, lembra da Nascar? Isso, cara, isso aí, cara. Mas eu falei, eu não quero furar nada no carro, vamos pra algum lugar que não precisa me furar, tá ligado? Cara, perfeito. Isso aqui é original também, né, mano? Não, isso aí, tudo, o tapeceiro reproduziu, cara. Ah, tá, é, o tapeceiro reproduziu. Eu tenho os forros de porta dela original guardado, eu vou tentar restaurar, tá ligado? 55 original? Ah, deve ter virado já, né, Falsinho? Ah, entendi. Meu pai usava esse carro no dia-a-dia, cara. Ele usava no dia-a-dia o carro. Mas olha, olha os ponteamentos de fábrica do carro, cara, o carro é zero, cara. Mano, tem em todos, ó, cara. Não, é do caralho. De restauração, é um dos carros restaurados mais difíceis que eu já vi. Esse tapeceiro que eu fiz, o Faustino, eu levei num lugar pica lá em São Paulo pra fazer, ele me cobrou um puta de um absurdo, e ele desmontou o carro inteiro pra fazer o forro, eu contei pra ele que o teto tinha sido trocado, ele não acreditou. Eu falei, mano, eu não acredito, cara. Eu já peguei carro perfeito aqui, mas eu nunca vi um acabamento igual esse aqui. É impossível esse carro trocado. Você vê os alinhamentos de vidro, de porta, é impossível, tá ligado, cara? Sinistro, sinistro mesmo, mano. Olha os alinhamentos, cara, você vê o carro é todo fechadinho, tá ligado, mano? Tipo, como que pode, né, cara? Incrível, cara. O tiozinho, uma pena que ele foi embora, viu, cara? Uma pena que ele foi embora. O tiozinho mereceu estar trabalhando numa funilaria pique e ganhando rio de dinheiro um tiozinho desse, cara. Mas seria que normalmente o cara que é muito bom assim às vezes não tem dinheiro, não tem visão. Não tem visão. Não tem visão, né? Na época não tinha página. Mas sabe o que que acontece? Se eu tivesse a página eu tinha dado visibilidade pra ele, cara. É. Mas sabe o que que acontece? Pro cara crescer ele precisa contratar gente. As pessoas que vão trabalhar pra ele não vai ser tão bom quanto. A não ser que ele seja um cara muito bom de processo, sabe? Concordo, concordo, concordo. E sozinho ele não consegue. Aí ele vai ter que cobrar muito caro. Você vê que a cabeça do cara era isso aqui, não, quero voltar pra minha terrinha com a minha família, o caralho. É, mas isso é o que faz o cara feliz, né? Olha o trampo do cara, velho. O cara podia ficar rico. Tomara que ele esteja viajando. Como é o nome dele? O nome dele, você lembra, filho? Paulo, Paulo, Paulo. Paulo, ó seu Paulo, você que está no norte aí que restaurou essa caravan. Se estiver vendo, saiba que não está babando a sua caravan aqui, viu, velho? Saiba disso. Mano, simplesmente incrível. Vou ter a oportunidade de andar com esse carro aqui assim com o alemão conseguir colocar combustível porque acabou, está sem nada, rapaziada. Então eu vou deixar pra um vídeo especial porque eu acho que vale um vídeo especial de dar um rolezinho, sentir, né? Eu fiquei já de andar naquela outra caravan, não deu tempo. Vamos, vamos dar um rolezinho. assim como os meus carros estavam quebrados, né? Estava quebrado. Vamos arrumar um M5 aí, nós vamos dar um rolezinho. Mas está coisa linda, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Mano, que história da hora do alemão. Que caravan perfil. Olha esse coletorzão, quem que fez? Esse coletor aí, quem fez foi o rapaziada lá da RR. Lá de BH. Parabéns. Eles fizeram da minha Beige lá, eles são fodidos na solda. Solda cabulosa. Cabulosa, parece uma costurinha. Eles fazem na mão. Eles foram montar com os capi da minha turbola. Eles foram na minha casa montar, mano. Como você quiser. O tubo que você quiser. Foi fodido, cara. Parabéns pela caravan. Muito obrigado. Foi um prazer aparecer no canal aí. É nóis. O próximo episódio, se Deus quiser, vai dar um rolezão na caravan. E bora, rapaziada. Se você gosta de carro antigo e quer concorrer a essa C10 também 100% restaurada, dá uma olhada. O link está na descrição. É a C10 mais 30k no Pix mais dois iPhones. Sábado agora por apenas R$0,59. Mano, chama. Olha aí. Bora que bora. Até o próximo vídeo. Falou pra vocês, galera. Fui.